Sabia que existem várias plantas conhecidas por cidreira? Pois é! Eu sou a Ana Figueiredo Paisagista e eu estou aqui de novo na Sabor de Fazenda com a Sabrina. E agora ela vai falar e explicar as diferenças e as semelhanças sobre essas plantas conhecidas por ervas cidreiras. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Nossa querida, que delícia estar aqui de novo. Ai, adoro te receber. Me preparei. Ah, adorei, está linda. Florida, florida, maravilhosa. Sim, e eu quero contar uma coisa para você. Que no Brasil a gente tem vários tipos de cidreira. Nossa, sabe que eu conheço o capim de cidreira que eu tenho em casa. Sim. E eu plantei uma que me falaram que era Melissa, mas ela tomou conta da minha horta, eu tive que tirar. Ah, eu já vou te falar qual que é essa. Sim, porque todas as vezes que alguém chama a gente para tomar uma infusão de cidreira, a gente acessa aquela memória afetiva, né? E vem aquele aroma delicioso, meio cítrico e na hora a gente já se sente relaxado, não é? Sim, total. Porque é muito uma coisa de infância, um chá de cidreira é um chá que te reconforta. Eu lembro que tinha uma fazenda de uma amiga em Itapira e tinha aquele fogão a lenha e aquela chaleirona que ficava à noite. E os pais falavam assim, vocês têm que tomar antes de dormir, acho que eles queriam botar uma molequeada para descansar logo, né? Antes de dormir cedo, então tinha que tomar. Então eu tomo cidreira e eu lembro daquela fazenda da Paula. Sim, essa coisa de amizade, de encontro, de troca. Então essa é a erva. As três espécies, olha, eu trouxe três espécies de famílias diferentes. São espécies que a gente tem aqui no Sabor de Fazenda e que são popularmente chamadas de cidreira. Essa aqui é o capim cidreira, olha, que ele está maior, que a gente conhece por vários nomes. Aqui a gente chama de capim limão, tem gente que chama de capim santo, erva cidreira, chá de estrada. Essa é uma planta da família das gramíneas, né? Se a gente olhar aqui, parece um capimzinho, né? Sim. E ela faz uma infusão muito relaxante, digestiva, super deliciosa e dá para fazer suco também. Só que é uma planta que as pessoas que têm pressão muito baixa tem que tomar cuidado. Porque ela baixa a mesma pressão. É bom para a gente ter pressão alta, né? Sim, sim. As grávidas também, muito calor, aí alguém te oferece um suco de capim cidreira. Toma cuidado porque ela realmente pode dar aquela moleza. Olha, essa aqui já está plantada nesse saco de plantio, que são sacos muito legais que a gente tem aqui. São feitos de garrafa pet, esse feltro é feito de garrafa pet. É o mesmo que eu uso da manta de drenagem, então? É mais ou menos parecido, são tecidos parecidos. E ele é todo drenado, então eu escolhi, a gente vai plantar nesse aqui. Porque não precisa colocar drenagem, né? A pedrinha, a areia, porque é uma planta que precisa de mais profundidade, né? Mas eu vou te apresentar primeiro as outras cidreiras e depois a gente planta. Tá bom. Outra que é muito delicada, maravilhosa, é a melissa ou verdadeira erva cidreira. Sente o cheiro. Ai, que delícia. Nossa, muito gostosa. Muito calmante. O nome dela é Melissa officinalis. Então, na verdade, em vez de ser verdadeira cidreira, essa é a verdadeira melissa. Ela é uma planta... Por que ela tem esse nome? Ela é uma planta europeia que lá floresce muito. Aqui no Brasil a gente não tem a sorte de ter a flor dela. Não é o clima, né? Não é o clima, enfim, falta o período. E o mel dela é incrível. Por isso esse nome, Melissa officinalis. Porque ela produz mel, porque as abelhas procuram. Sim, as abelhas produzem um mel maravilhoso e é uma planta extremamente calmante. Ela tem esse aroma de limão, um aroma cítrico gostoso, é da família das lamiáceas. E quando a gente pode, a gente sempre tem que poupar essas folhinhas menores aqui, né? Então eu vou fazer uma colheita para mostrar para o pessoal, ó. Vem aqui. Vendo para ela. Essas folhinhas menores, aí elas vão se desenvolver melhor. E é uma planta muito, muito agradável e induz a um sono tranquilo. O pessoal que está com muita ansiedade, gente, toma um chá de melícia. Que é uma delícia. Esse tem contra indicação? Esse não tem na literatura nenhuma contra indicação, mas assim, né? A gente já sabe, nada é em excesso. Então não é porque você está muito ansiosa que você vai tomar baldes e baldes. Toma no máximo quatro xícaras de chá por dia. Toma meia hora antes de deitar, né? A partir das quatro da tarde já não toma mais café e substitui pelas infusões, né? E essa aqui provavelmente foi essa que você comprou como Melissa. Eu acho que sim. Plantou na sua horta e ela tomou conta. Nossa, ela vai soltando uns galhos assim enormes. A florzinha é linda mesmo, é meio roxinha. Ela tem uma flor rosa, roxa, que é linda. Ela é uma planta, o nome científico dela é Lípia alba. Ela é muito calmante e ela é nativa da América do Sul. Por isso que eu digo que é a minha preferida no quesito calmante. Ela se desenvolve melhor aqui também. Ela se desenvolve super bem. Ela aceita várias podas. Então, na hora de colocar na horta, você pensa onde você vai colocar. Ela é aquela planta que deve ficar no canto da horta e não no meio. Senão ela toma conta e aí ninguém segura ela. Então, quais são os nomes, os possíveis nomes para ela? A gente pode chamar de falsa Melissa, porque na verdade essa é a Melissa officinalis. Então essa é a Melissa. Aqui no viveiro nós chamamos de cidreira de árvore, né? Então, tem vários nomes populares por aí, né? E é uma erva que além de ser calmante, tranquilizante, ela é muito digestiva e ela ajuda demais na parte aérea. Tosse, gripes, resfriados. Aquele resfriado que você não está conseguindo dormir bem, você faz uma sauna facial, uma inalação com a infusão dela. Toma um chá e você vai ver. Você vai ter uma noite. Abre tudo aqui. Você para de tossir e você se acalma e dorme. Então realmente é uma erva que eu tenho o maior amor e carinho por ela. Que delícia! E ela tem essa generosidade, né? Que por um lado às vezes você fala, gente, para de brotar, mas por outro ela é muito generosa. E é uma planta que prefere ser plantada nos canteiros e não em vaso. Porque ela precisa de muita profundidade. Porque ela cresce muito, né? Ela cresce muito e dá uns galhos, ela é meio desordenada. A ordem não é com ela, né? Ela é? Sim. Ela é espaçosa, espaçosa. Sim, com aquelas florzinhas lindas, aquele perfume. Então ela é maravilhosa. E olha, uma dica então sobre o cultivo, né? De cada uma delas. A melissa, ela não precisa de tanta profundidade. Então numa bacia como essa a gente pode plantá-la. Vasos de barro a gente faz aquela tradicional drenagem. Coloca as pedrinhas, a areia ou a manta em cima das pedrinhas. Uma pequena camada de terra. Dispõe as mudas, né? Coloca as mudas. Opa. E completa com terra adubada. A cidreira de árvore, essa a gente deve plantar direto no jardim. Ou como ela é tão generosa, resistente e tal. Planta num vaso maior, por exemplo, desse tamanho. Ela vai bem também. Ela não fica tão bonita, tão exuberante. Mas ela não vai bem, ela vai bem. Eu escolhi, para a gente fazer a atividade prática, plantar o capim-limão nesse saco de plantio. Tá. Vamos lá? Vamos. Uma coisa que eu adoro no capim-limão é que é uma planta inteira comestível. Então na parte verde nós fazemos o chá e dessa parte aqui, desse caule, desse bulbo, deixa eu colher, com licença, linda. Vem com uma faquinha, né? Lindo. Tira o excesso de terra, deixa eu fazer aqui, para o pessoal de casa ver. Ó, você tira o excesso de terra. E aqui nesse bulbo você faz pratos tailandeses, deixa eu cortar, maravilhosos. Tem um aroma, um sabor. Essa partezinha branca. Então você vai descascando ela, até que você chega, vamos chamar assim de coração, né? Tá. Eu vou descascando. Coração da cidreira. Olha só, esse bulbo ele fica delicioso em alguns pratos. A culinária tailandesa usa demais em sopas, caldos, ensopados. Ele traz esse sabor de limão sem ser limão, sem ser ácido. E, ou a gente pode picar bem fininho e colocar nas saladas. Claro, com a devida limpeza, né? Tá tudo limpo. Sim, com a faca maior, mais afimada, né? É, aqui eu só estou mostrando como é que a gente faz. Então você... É como se fosse um óleo poró, assim? Aí você tem que cortar mais fininho. Tá. Ó, para espalhar pelas saladas. Você está sentindo esse aroma? Nossa, olha que delícia. Nossa, isso é muito gostoso. É muito especial. Então é uma panc também. O bulbo do capim-limão é uma planta alimentícia não convencional. A gente não está acostumado a usar com saladas, a comer, né? Você pode tanto fazer o suco da parte verde, essa parte faz o chá, a infusão, o suco. E aqui você usa nos seus preparados. Nossa, muito legal. Legal, né? Então agora a gente vai plantar. Esse vaso profundo deve ter quanto você acha, Anô? 50 centímetros, 40, 30? Acho que uns 30. 30, 30 centímetros de profundidade para que a planta consiga se desenvolver. A gente vai encher com substrato orgânico, ele está adubado organicamente. Aqui a gente colocou bocache e torta de ninho para não dar nenhuma praguinha. Você não põe humus de minhoca? Posso pôr também, também põe humus de minhoca. Nesse caso eu optei pelo bocache e pela torta de ninho. No outono e inverno o capim-limão ele tem uma tendência a dar muita ferrugem. Então eu quero evitar essa ferrugem. Quando eu uso a torta de ninho eu evito. Eu fortaleço a merda. Qual é a proporção que você coloca? É sempre 1%. Então vamos, por exemplo, num substrato que tem 20 quilos eu coloco 200 gramas da torta de ninho. Entendi. E depois eu continuo adubando com pitadas da torta de ninho e do bocache. É diferente do humus de minhoca que você tem que pôr um pouco mais, né? A gente coloca até a altura que a minha muda fique um dedo para baixo da borda. Aperto aqui. O fundinho. Você vê que ele está precisando ser plantado. A raiz normalmente não é bom você desfazer o torrão. Mas quando a raiz está enrolada você tira essa parte que está enrolada. Porque não é bom ir enrolada. Às vezes ela demora muito para se desenvolver quando a raiz está enrolada. A nossa muda está um dedo abaixo da borda. E agora a gente completa com mais terra. Nossa, você percebe que é uma muda pequena? Sim. Então aqui a planta vai conseguir se adaptar ao vaso que eu escolhi para ela. Às vezes a gente pega uma muda muito grande que já está formada. E aí ela tem dificuldade em adaptação. Então às vezes logo depois que está plantada você fala nossa, mas está faltando alguma coisa. Sim, está faltando tempo. O tempo faz com que ela se desenvolve. E aqui ela vai ter espaço para se desenvolver também, né? Sim, de forma saudável e daqui uns três, quatro meses, olha. Ela já está bonitona. Ela já está assim. Eu até escolhi um vaso um pouco maior porque aqui já dá para ver que ela está pequena. Ela quer se desenvolver melhor. Bom, eu fiz uma infusão de três cidreiras para você ficar calma, relaxada e ter uma ótima noite de sono. Vamos tomar? Vamos degustar? Vamos, que delícia! Hum, querida. Sente esse aroma. Hum, que delícia. Perfumada, né? Fiquei zen aqui. A noa já é zen, gente. Depois dessa infusão vai acontecer. Saúde, paz, calma. Muito amor. Muito amor, é isso que a gente precisa. Gente para você também. Ai, que delícia. Gostoso, né? E tem... E fresquinho, né? É, então não está em uma temperatura muito quente. As infusões a gente tem que tomar cuidado também com a temperatura. Nem muito quente, nem muito gelado. É sempre uma temperatura ambiente para conquistar a saúde, né? Então era isso, minha querida. Adorei! Muito obrigada por me receber aqui de novo. Fico feliz. Venha sempre. Quero convidar também o pessoal de casa para vir conhecer os diferentes tipos de cidreira. Tomar um chazinho aqui no Sabor de Fazenda. E ainda todo dia a gente tem um chá fresco feito pela nossa querida Luciane. Que todos os dias sente a energia do dia e fala, hoje vai ser um dia de cidreiras, né? Então venham aqui para o Sabor de Fazenda que vocês vão amar. Que bonito. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem uma playlist com vídeos de cultivo de ervas e temperos. E um vídeo selecionado exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!